Ah não, menina, de novo. E aí? Que tal vocês vão fazer uma disputa de dirigir? E quem dirigir melhor vai ser minha melhor amiga. Vai ter justiça, senhora. Beleza, gente. Começando mais um vídeo. Segura a bola aí, Niquinho. Você manja de basquete, por acaso? E você, Lara? Então joga aqui pra mim, porque eu sou o rei de basquete. Eu sou muito fã do Michael Jordan. E do LeBron James. Ah não, menina, de novo. E aí? Ela chegou. Sua mãe deixou você brincar? Vocês já conhecem a Lara, né? Lara, essa é a Bruna. Por que vocês não tocam na mão? Ixi, Maria. A brincadeira aqui é a seguinte. A gente tá jogando bola. Você tá afim de jogar? Tô. Você entende de basquete? Mais ou menos. Beleza. Você gosta de basquete? Gosto. Ela falou que manja muito. Eu manjo. Então pensa rápido aí, Bruna. Mano, será que a gente consegue bater essa bola na casa de marimbondo? Aqui na minha casa tem uma casa de marimbondo muito, muito louca. Se a gente jogar essa bola e pegar na casa, a gente vai ter que correr muito, porque provavelmente não vai sobrar ninguém. Olha o tamanho da minha casa inteira. Você acha que não teria bicho nenhum aqui? Ali tem uma casa de marimbondo. Exatamente. Exatamente. Tem duas mesmo. A outra tá ali. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Eu tô vendo que vocês duas também é assim. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos brincar de bater a bola. Quem conseguir bater a bola, pingar ela mais alto, ganha. Par. 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 Você é par? Eu pisei um monte de gente. Ela ganhou. Foi mal, Lara. Beleza. Você pode pingar a bola muito alto, assim. Beleza? Você só tem uma chance. Um, dois, três e... É, foi mais ou menos. Você ganhou. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia? Então qual é a sua ideia? Que tal vocês vão fazer uma disputa de dirigir e quem dirigir melhor vai ser minha melhor amiga? Dirigir no simulador de carro? É isso aí. Ótima ideia, Niquinho. Só que tem que ver se a Bruna sabe de dirigir. Eu sei. Ela já dirige o book do vizinho. Beleza, galera. Ótima ideia. As duas vão batalhar no simulador de carro. Eu não sei quem vai ganhar, mas o Niquinho já falou que quem ganhar vai ser a melhor amiga dele. Beleza, Niquinho? Você precisa instalar o volante. Está lá rapidão. O computador acho que já está ligado. Você sabe mesmo? Sem certeza? Você sabe que ali tem três pedais. O pedal de acelerar, o pedal de freio e o pedal da... Nem, eu posso trocar marcha. Exatamente. E você? Você sabe qual que é aquele primeiro pedal? O primeiro. O primeiro aqui, ó. Esse aqui, ó. Um pouquinho maior. Ih, eu tô vendo. Acelera. É isso aí. Ela sabe, bobinha. Acelerador pra acelerar. Esse desafio vai ser embaçado. Vai começar. E o Niquinho vai ter que fazer. O que elas precisam fazer? Niquinho? O que elas precisam fazer? Aqui, eles estão com uma Mercedes igualzinha a minha. Precisa colocar a primeira marcha. Ó, aqui é a borboleta pra você troca de marcha. E a sua... Acelera. E aí tem que virar por aqui sem bater. Não, não. E você vem parando de acelerar pra não bater, ó. Exatamente. Tem que ir bem rapidinho o meu pé. Tá bem rapidinho. E depois tem que ir reto. E depois tem que virar de novo. Aí depois tem que virar. E se quiser acelerar, acelera, ó. Beleza, tem que acelerar muito. Facinho, Bruna? Facinho. Então, beleza. Beleza. Se isso acontecer, que o Niquinho acabou de bater, vocês perdem. Jockey pole das duas que vai começar. Um, dois, três. Jockey pole. Pedra, esmaga, tesoura. A Bruna começa. Você precisa colocar na primeira marcha, ó. Essa aqui passa as marchas pra frente. Essa aqui volta as marchas. Então, coloca na primeira. E acelera. Tá tremendo muito. Calma. Para, para. Você bateu. Calma. Você tá indo bem. Vira tudo. Acelera devagar. Beleza. Beleza, volta. Volta, volta, volta. Calma, calma, calma. Deixa ela virar, deixa ela virar. Vai, Bruna. Vai voltando devagar. Vira tudo. Isso. Agora volta. Vira de novo. Pronto. Agora alinha o carro. Isso. Agora vai reto. Você tá indo bem, Niquinho. Será que essa vai ser sua nova melhor amiga? Mas você vai ter que ir muito bem. Porque a Bruna pilota bem, velho. Não, olha onde eu pegando a ponteira. Ela tá 2 por hora. Até meu aviso. Caraca. Trocou a marcha. Acelera. Vai, continua, continua. Sem bater. Sem bater, não. Vira, vira o carro. Eita, beleza, parou. A Bruna bateu duas vezes, eu dei outra chance pra ela. Agora é minha vez. Você tá disputando a melhor amiga do Niquinho. Então, você tem que passar na frente e a Bruna vai estar aqui te encarando devagar. Vai virando. Já começa virando. Isso. Vira, vira tudo. Vira, vira, vira. Vira tudo. Vira tudo. Você tá indo muito, muito bem. Ela tá, ela não bateu nenhuma vez. A Bruna já bateu. Sim, sim, verdade. Calma, 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 Lara. Vira tudo. Isso. E acelera devagar. Volta, 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 volta. Volta de novo devagar. Não acelera, não. Não. Isso, você tá indo muito bem. A Lara tá indo melhor que a Bruna, hein. Agora você tem que acelerar, Lara. Manda ver. Troca a marcha. Beleza, troca a marcha. Beleza. Troca. Tá indo bem. A Bruna bateu exatamente aqui. Se você passar daí, provavelmente você já vai estar indo melhor. Agora você tem que chegar até aquela ponte que o Niquinho passou sem bater nada. Acelera, acelera, acelera. Acelera, acelera. Troca a marcha. Beleza, troca a marcha. Vai, 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 vai. Caramba, ela tá indo muito bem, velho. A Lara é muito mais física do Niquinho. Caramba, Bruna. Qual é? Como é que você tá se sentindo? Incêndios. Incêndios. Basicamente, o que aconteceu aqui foi... A Lara ganhou. A Lara ganhou. A Lara é a melhor amiga. Se você quiser, eu posso ser o seu melhor amigo. Vai ter justiça sem ver. Eu não ligo. Lembrando que isso aqui é só uma brincadeira. E a gente não pode levar muito a sério, não. Que tal a gente ir lá na piscina um pouco? Gente, esse foi o vídeo, mano. Se vocês comentarem e quiserem que eles jogam de novo, comentem aí que foi o justo. Mas a gente fez certinho. E a Lara ainda é a melhor amiga do Niquinho. Yes. Mas a Bruna chegou agora também. A gente podia dar... Beleza. Imagina você ser um youtuber igual o Leão Marrocha. Imagina você vir aqui na minha casa e gravar um vídeo comigo. Fala aí, Niquinho. Isso aí, né? Vai ser muito da hora. Pois é. Eu bati um milhão de inscritos em dois meses. E eu tô muito feliz. Por isso que muita gente que fica me perguntando como é que eu fiz isso. Eu decidi dar uma oportunidade pra você. Eu e o Niquinho, a gente tinha feito um curso de youtuber um tempão atrás. E aí a gente fechou umas turmas e não queria mais trabalhar com isso. Mas depois que a gente bateu um milhão de inscritos, muita gente perguntou pra mim como que a gente fez isso. A gente viralizou vários vídeos, mano. E aí eu pensei, por que eu não ajudo logo esse pessoal? E eu e o Niquinho resolvemos abrir outra turma do nosso curso. Se você quiser fazer o curso, o link tá aqui na descrição. Saca só o que você vai aprender. Nesse curso existem vários módulos e várias aulas de como eu consigo viralizar todos os meus vídeos. Incluindo edição de vídeo, incluindo como criar o seu canal, como colocar o vídeo de uma maneira que as pessoas consigam clicar e você ter milhões de visualizações. Outra coisa muito importante são as ideias de vídeos. Aqui no canal Lema Roja a gente tem roteiro e muitas ideias. Você vai ter acesso a todas as ideias e como eu faço pra criar um roteiro e um vídeo que todo mundo gosta de assistir até o final. Fazer a pessoa assistir seu vídeo até o final é uma das coisas mais importantes do YouTube. Poucas pessoas sabem como faz isso. Eu sei, por isso eu viralizo muitos vídeos. Você vai ter acesso a tudo isso. E além disso, você também vai conseguir vir aqui na minha casa e gravar um vídeo. As 10 primeiras pessoas que entrar aí, entrar pra turma aí do profissão YouTube do Lema Roja vai poder vir na minha casa e a gente vai gravar vários vídeos. Eu tenho certeza que você vai gostar. Imagina você vir com a sua família aqui e a gente gravar vídeo e você ver de perto como a gente faz nossos vídeos todo dia aqui em casa. Então é isso. Se você tiver interesse, vai ter um link aqui que vai te levar direto pra lá. E aí você conversa com seus pais e vê se você consegue entrar na nossa turma. Você vai aprender direitinho como ser um YouTuber profissional. A gente colocou tudo lá o que você precisa saber. E você só precisa começar com o seu celular, ok? Então demorou. Eu espero você do outro lado. Valeu!